O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento firmou protocolos sanitários com a Venezuela para dar continuidade às exportações de animais vivos e carne bovina para aquele país. Entre janeiro e novembro de 2012, o Brasil exportou para a Venezuela 388 milhões de dólares de carne bovina. Para o secretário executivo do Ministério, José Carlos Vaz, a medida demonstra a transparência dada pelo Brasil aos processos sanitários, reforçando a eficiência e a segurança dos mecanismos de controle brasileiros.